Olá pra você que acompanha a nossa programação aqui na Rede Metropolitana. Nossa equipe segue acompanhando as convenções partidárias dos municípios aqui da região. E hoje, fechando as candidaturas em Aparecida, estamos aqui na Câmara Municipal para acompanhar a oficialização da candidatura de João Vicente Braga Vieira e Cida Castro como vice-prefeita. Bastante gente aqui do Partido Republicanos, também União Brasil, Partido Verde e Solidariedade, que endossam essa candidatura de João Vicente à Prefeitura de Aparecida. Sob muitos aplausos o candidato vai entrando, a gente vai entrar junto com o candidato João Vicente Braga Vieira hoje oficializando a sua candidatura. Candidato, o senhor já saiu nas últimas eleições de 2020, concorre pela segunda vez. E quais são suas pretensões para Aparecida? Vamos caminhando se o senhor quiser. Vamos. Aparecida está uma terra sem dono. Nós precisamos organizar ela de novo, que não merece ter as administrações passadas que andam acontecendo aí. Nós vamos revolucionar a nossa cidade através de um governo honesto, com transparência e seriedade. Então, nós vamos caminhar nesse sentido para poder fazer essa dinâmica para a nossa cidade. Então, nós vamos seguindo o certo, saímos, acho que, vitoriosos nas últimas eleições. João Vicente, com nós, eu fui bem pontuado nas últimas eleições. Então, nós temos que fazer jus a essa pontuação e tocar para frente a nossa cidade com muito dinamismo. A experiência que o senhor ganhou de 2020 para cá, como o senhor pretende aplicar se eleito? A experiência nossa é andar pela cidade inteira. Eu ando a pé, eu ando de moto. Eu sei ver os problemas e sei a solução para esses problemas que têm Aparecida. E sei fazer novos investimentos que nós precisamos para desenvolver um turismo, um turismo acolhedor. Onde o nosso turismo religioso Aparecida é a cidade mais importante do Brasil, na fé. E vamos projetar ela até internacionalmente. João Vicente, muito obrigado. Boa sorte na sua candidatura. Muito obrigado, uma satisfação ter vocês aqui, dando um maior apoio para nós aqui. Também aproveitando toda essa movimentação, vamos conversar com agora a candidata vice, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-secretária da Mulher, Cida Castro. A senhora aceitou a composição dessa chapa agora com o candidato João Vicente? A senhora tem uma experiência vasta aqui na política de Aparecida. O que a senhora pretende agregar para essa chapa é essa candidatura? Eu aceitei o convite de serviço porque eu confio no João Vicente. Eu confio no trabalho dele. Eu acho que o pai dele foi um grande, eu acho não, tenho certeza. O pai dele foi um bom prefeito e está na hora de mudanças. Eu acho que agora é a hora de uma Aparecida bem melhor. Com a sua experiência como vereadora, inclusive como ex-presidente da casa, a senhora, ao lado de João Vicente, assegura um executivo mais probo, mais respeitável com as contas públicas? Muito! Não vai ter esse negócio, entra e sai não. Vai ficar, se Deus quiser, os quatro anos, o prefeito João Vicente, principalmente pela competência dele, é um bom administrador, administra bem os seus bens, vai administrar bem a cidade. Quero pedir a todos que rezem por nós, para que tudo dê certo, e que daqui quatro anos, quando a gente puder retornar à Câmara, dizer assim, Aparecida mudou. Aparecida, o que não mudou em vários anos, mudou em pouco tempo. Que é o que ele vai fazer. Se Deus quiser, nós vamos fazer juntos. Muito obrigado, dona Cida. Cida Castro, então, candidata a vice-prefeita, também dando essa entrevista para a nossa equipe. E a gente encerra aqui as entrevistas da convenção. Vamos acompanhar a candidatura de João Vicente e Cida Castro. Com essa, então, estão fechadas por hora as quatro candidaturas que se colocaram como pré nesse pleito de 2024. Temos, então, o vereador Xande pelo PSD, o ex-prefeito Zé Loquinho pelo PL, o atual prefeito Periquito pelo Podemos, e agora, João Vicente Braga Vieira pelo Republicanos. Voltamos ao estúdio.